E cabe coisa. Olha, deixa eu falar aqui com a nossa entrevistada Yara Nóbrega, que é jornalista e está vendo o Mossoró de uma forma diferente, né? Ela que tem alguns vídeos aí na internet e esses vídeos estão tendo um bom número de visualização e é mostrando um pouco da nossa cidade. Eu vou chamar primeiro um vídeo para depois bater o papo com ela. Estamos em Mossoró, no Rio Grande do Norte e vamos agora conhecer uma feira da cidade onde a base do negócio é a troca. E claro, nós vamos de mototar. E vamos de mototar se conhecer uma das maiores feiras e mais tradicionais da cidade, a famosa feira do Vuvuvu. Já estamos chegando e nem a chuva impede que os comerciantes venham fazer os seus negócios por aqui. O nome é estranho. Tradicional feira aqui de Mossoró, no Rio Grande do Norte, dá bastante estranho. Sabe por que o nome é Vuvuvu? Aí Vuvuvu, cara, não precisa fazer Vuvuvu. É, Vuvuvu a gente pega, troca e vende. Então é assim, troca e vende. E o senhor vem para a feira todo dia? Quase todo dia, quase todo dia. Gosta desse movimento? Gosta, gosto, gosto. Gosta desse moído? Desse moído, moído é bom. O moído aqui é bom? O moído é bom. E aqui tem de tudo, gente. Catraca de bicicleta, mola de cadeira, chave de fenda. Até mocal o senhor consegue vender aqui? Vendo também. Um mocal desse custa quanto? Três reais, dois reais. Mas esse é o Wizz ou quer troçar? Troca também. Faz qualquer tipo de negócio? Quer negócio? Quase cem reais que eu tô levando por cinquenta. Tá levando por cinquenta reais e o senhor comprou essa churrasqueira aonde? Não, não comprei não. Agora comprei cinco da mão. Já comprou, já vai vender? Vou vender. Vamos fazer um negócio? Bora. Então, pegue. Pega o telefone, me dá a churrasqueira. Olha aqui, gente. Vou voltando pra casa com a churrasqueira. Vou fazer o test drive da bicicleta. Aqui também faz? Pode. Ah, pois eu quero fazer esse test drive. E a gente vai se despedindo aqui da feira do Bucu. E acabou criando um monte de amigo por lá, né, Yara? Demais, demais. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Como é que começou essa ideia? Na verdade, tudo surgiu quando eu estou participando, na verdade, de um processo seletivo. E foi pedido, solicitado, que eu criasse um vídeo dentro de vinte e quatro horas. E esse vídeo precisava ter dois minutos. Então, eu comecei a andar por Mossoró, sair pelo centro da cidade, porque eles queriam que tivesse um pouco de humor, leveza. Esses requisitos é o que tem no processo da seleção lá. O que tem no processo da seleção. Então, eu peguei e comecei a olhar, né, a nossa cidade e ver o que eu poderia fazer. Aí, eu comecei a gravar, porque, na verdade, tudo é gravado por aqui. Pelo celular. Pelo celular. Todo o processo... A edição também. A edição é pelo celular, o áudio é pelo celular. Na verdade, esses vídeos, eles têm poucos recursos de edição. Porque o que é que eu quero com eles é trazer as pessoas para serem protagonistas das suas próprias histórias. Verdade. Então, levar essas pessoas, as experiências delas em evidência. Colocar em evidência. Pois é, fui até convidada já aqui para gravar um, viu? Fiquei muito feliz com o convite. Eu também vi um outro que fala aí com um morador de rua, né? Tem. E você acaba encontrando histórias incríveis no meio de tudo isso. Incríveis no meio de tudo isso. E o interessante, Lilian, de tudo isso que acontece, eu fui, eu saí de casa às 5 horas da manhã para fazer uma pauta que estava programada na minha cabeça sobre a Cobal. Chegando lá, comecei a gravar com o pessoal, com os vendedores e, de repente, eu vi aquela coisa travada. Eu disse, meu Deus, essa edição aqui não vai ficar do jeito que eu estava planejando. Quando, de repente, eu estou passando, aí tinha umas pessoas sentadas na calçada e eles dizem, ei, moça bonita, vem cá. Aí eu disse, vou sim. Diz aí, tudo bem? Aí eles começaram a conversar. Você é aqui? Logo cedo. Eu disse, não é. Eu estou passando aqui, estou fazendo uma filmagem. Então, faça uma filmagem comigo. Eu disse, vocês querem? Vocês topam? Eles disseram, topam. Aí eles pegaram, abriram espaço, eu sentei na calçada. Ficamos todo mundo conversando. E o povo passava, achava, eu acho, que as pessoas achavam que eu era um alienígena. Assim, porque as pessoas achavam estranho você estar ali gravando, sentada na calçada, com celular às 5 horas da manhã. Então, eu fui conversando e a pauta vai surgindo de acordo com as histórias que vão sendo contadas. Muita história emocionante. Muita história emocionante. Muita história emocionante que a gente, que eu acho que a gente precisa resgatar isso. Porque a gente vive hoje com uma vida muito cheia de tecnologia e a gente acaba esquecendo os verdadeiros valores. Então, eles são seres humanos que têm alguns problemas por trás de toda essa alegria que a gente viu aí no Vucu Vucu, né? Ou na vida pessoal, como esse outro rapaz que eu falei, que é o outro vídeo. Se der tempo, a gente bota, mas eu vou preferir conversar com ela aqui. Moradores de rua, sempre tem histórias aí que a gente às vezes nem acredita, né? É verdade. O último, eu acredito que vocês não vão conseguir passar agora, mas foi de um morador de rua. Foi até na minha rua, ele é flanelinha. O nome dele é paulista, eu estava passando. De repente, toda vez eu passo. Oi, beleza? Tudo bom? Tudo? Aí eu passando e eu disse, ei, vamos gravar hoje? Aí ele disse, vamos. Aí eu assentei no canto onde ele fica pastorando os carros e a gente começou a bater um papo. Oi, tudo bom? Você é de onde? Aí começa mais ou menos... Ele ganhou 50 reais de gojeta nesse vídeo, né? Ele ganhou 50 reais de gojeta de uma médica. E às vezes a gente não acredita e não acha que essas histórias não existem, mas existem. E às vezes essas pessoas que estão na rua são pessoas que têm profissão, que são formados, mas em algum momento da vida acabaram desistindo de si e aí vão fazer algo que possa manter, só manter a sobrevivência. Que é ter um dinheiro para almoçar, ter um dinheiro para jantar, uma calçada para dormir. E isso aí faz com que você reflita. Eu acho que esses vídeos também têm um pouquinho disso, né? Tem, tem sim. Tem sim. É trazer a gente a reflexão, trazer a gente à tona, na verdade, para olhar qual é o verdadeiro sentido da vida. E é tão interessante, Lília, que ontem eu estava passando na minha rua, aí ele disse, ei, eu estou famoso, todo mundo já viu vídeo. Então, assim, a internet hoje também dá essa visibilidade de explosão. Eu costumo dizer que a internet, ela tanto tem para o lado bom, como para o lado ruim, né? Exatamente. Se as pessoas usassem mais para o lado bom, seria bem melhor, né? Porque hoje você fica famoso se você fizer uma garfe, né? Na internet, você também pode ficar famoso por isso, fizer alguma coisa ruim, como também se fizer alguma coisa boa. O bom seria que as pessoas compartilhassem mais as coisas boas que você encontra na internet. As mensagens, os textos que levam você a refletir. Então, eu, inclusive, comecei a compartilhar mais coisa boa, porque coisa ruim, todo dia a gente tem uma, né? Ativamente, está até difícil de achar essas coisas boas. Quem quiser ver seus vídeos, como é que faz? Quem quiser ver os meus vídeos, pode acessar lá o canal do YouTube. Lembrando que ela não é blogueira, né? É, eu sou jornalista. É jornalista. Sou jornalista. Nada contra os blogueiros, tá? Nada contra, gente, os blogs, mas eu sou jornalista. Nem youtuber. Eu sou jornalista, que eu quero retratar o cotidiano das pessoas da nossa cidade. E é daqui de Mossoró. Sou de Mossoró. Também podia ser uma pessoa de fora que quisesse conhecer um pouco da nossa cidade. Na realidade, você acaba mostrando até para os mossoróenses que não conhecem, né? Essa história aí do Vucu Vucu. Exatamente. Acho que muita gente tinha curiosidade de saber por que Vucu Vucu, né? Exatamente. E a gente tem até uma matéria já gravada, está passando pelo processo de edição para entrar ao ar, que é da Feira do Alho, que é uma feira muito antiga, vizinho ao seu Antônio do Alumínio, que foi aquele vídeo que eu gravei. Então, a gente também vai resgatar essa história. Então, acaba a gente percebendo e achando interessante essa imersão de resgatar a nossa história, a nossa cultura. Então, tá aí. Vai lá no YouTube e procura como? Iara Nóbrega com I. Iara Nóbrega. Procura. Vai lá e encontra os vídeos dela e dá para bater um papo aí. Tem Instagram também? Tem Instagram também. Arroba Nóbrega e Iara. Aí já é o contrário. Nóbrega e Iara. E bater aquele papo com ela, de repente você tem uma pauta, uma história bacana para contar, e ela vai retratar isso com esse humor e com esse jeito aí que vocês viram no vídeo. Até hoje já foram gravados quantos vídeos? Até hoje já foram lançados quatro vídeos, mas foram gravados oito vídeos. Em média, quanto de visualização? O do Vucu Vucu vai mais de 500 visualizações. Dentro de 24 horas foram 300 visualizações. Eu estava até comentando anteriormente com você que a repercussão foi tão positiva que as pessoas começaram a mandar muito WhatsApp para mim, dizendo, mas, Iara, faz mais história dessa forma. Até a mesma Elione Miralha, uma pessoa bem conhecida no Rio Grande do Norte, e disse, mana, massa, eu vou compartilhar o seu vídeo. Muitas pessoas do nosso meio também, o Vonúvio também, disse que começou a rir com as histórias, eu em cima do carro. Então, assim, é bom, eu estou adorando trazer, resgatar essas histórias de Mossoró. E quem sabe se a gente não bate aqui e fecha uma parceria para ela mandar para a gente estar sempre passando aqui no Manhã TCM, tá? Nosso tempo está acabando, deixa eu só falar rapidinho para você garantir um desconto, basta apresentar a fatura do mês vigente em várias formas, sendo assinante da TCM, tá? Se você quiser aí, lá no Bambinos do Partage Shopping, contagens exclusivas para quem é assinante. Então, anda sempre com a sua fatura paga, que além do Bambinos, na Barbearia Seu Pedro, também você tem desconto especial sendo assinante e estando com a fatura em dia. A gente está indo para o intervalo e já volta. A gente está indo para o intervalo e já volta.